Ele vai votar, ele vai votar não. O senhor quer acabar com a questão do serviço? Sim. Obrigado. Obrigado. É que você é presidente, a maioria síntese não... Vereador Renan. Vereadora Fernanda Garcia. Vereador Rafael Militão, voto. Vereador Renan, nesse projeto eu não voto, mas eu gostaria de dizer que se votasse eu seria favorável ao projeto. Vereadora Fernanda Garcia, o voto. Vereador Rafael Militão. Senhor presidente, quando terminar e entrar em primeira discussão, eu peço a antecipação do 329 em relação ao sistema de saúde escola dos residentes que já fizeram até a prova e estão esperando o projeto. Encerrada a votação. Fica aprovado. Senhor presidente, eu gostaria nesse momento aqui de apresentar três pessoas que estão nos acompanhando na sessão, que para mim é muito importante, né? Vieram fiscalizar de perto aqui, rapaz. Minha sogra veio fiscalizar meu trabalho aqui, ó. Pastor Ivone Aciari, veio ver se o Jogo está trabalhando. Seja bem-vinda, pastora. Deus te abençoe pela tua presença aqui, pastora. Deus te abençoe. Também o seu filho, meu cunhado, Rafael Aciari. Rafael está de férias, ele com muito carinho representa a Sorocaba em Londres. Ele trabalha, exerce um trabalho muito importante lá em Londres. Parabéns pelo seu trabalho, Rafael, e obrigado por você estar aqui conosco. E também a Larissa, que é uma cidade, ela é moradora de uma cidade que nós temos como uma cidade de modelo. Cidade de Curitiba. Está nos visitando. Obrigado por vocês nos honrarem aqui. Estou falante hoje, rapaz. Tem que mostrar serviço aqui, rapaz. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Obrigado por acompanhar os nossos trabalhos. Obrigado, Sr. Presidente. Projeto de lei nº 128 de 2018 do Executivo dispõe sobre a permissão de credenciamento de instituição de pagamento para serviços de movimentação de recursos do município e de outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão. O encaminhamento do vereador Martinez. Voto sim. Voto sim. Os vereadores que concordam com a permanência como estão. Aprovado. Primeira discussão. Coloco ao plenário. 329. 329. O vereador Martinez pede inversão de pauta do projeto 329. Os vereadores que concordam com a permanência como estão. Aprovado. É só inversão. Projeto da residência médica. O médico já veio aqui nos falar. É bom, é bom. Projeto de lei nº 329 de 2018 do Executivo institui o novo Sistema Municipal de Saúde Escola. Revoca expressamente as leis 10.579 de setembro de 2013 e 10.723 de fevereiro de 2014 e da outras providências. Tem uma emenda da Comissão da Justiça. Em discussão. Encerrada a discussão. Esse projeto, senhor presidente, eu tive uma preocupação de conversar com os servidores da saúde, com algumas pessoas sobre o projeto, qual que é a importância dele. Esse projeto, ele tem aí a função, tem um projeto já que foi criado em 2014 pelo Ministério da Saúde, em parceria com o município, para que a cidade tenha organização e produção de formação dos profissionais da saúde. Infelizmente, nossa cidade, ela ainda não está, tem alguns projetos que começaram a andar, mas ainda há falhas. Esse projeto, eu tinha uma preocupação de início, inclusive, em relação a um artigo que diz que o prefeito, ele pode fazer mudança de acordo com o decreto. A minha preocupação era em relação a isso. Conversando com algumas profissionais da saúde, que trabalham envolvendo com a questão da educação, com a formação dos profissionais, fui informada que esse projeto traz um ganho positivo, né, para Sorocaba. Agora, a minha preocupação seria no artigo 9, que diz que podendo ser alterado conforme decreto do prefeito, e o artigo 10, onde ele também diz que pode ser alterado de acordo com o decreto do prefeito. Daí, quem está defendendo o projeto, se puder esclarecer esses dois artigos, por favor. Presidente, uma das únicas coisas que aquele famigerado secretário da Saúde, Régio, trouxe de bom para a cidade de Sorocaba, foi a residência médica. Essa alteração é porque é variável os valores em relação à bolsa que tem, a do governo federal, acho que era R$ 2.900, agora deve estar R$ 3.100, por aí. E, na verdade, isso é cada ano que o governo federal aumenta a bolsa, o senhor já foi residente, o senhor sabe disso, aumenta o valor do funcionário. R$ 3.333, Yara, é isso. Mas, até pouco tempo, era R$ 2.900, é que tem o desconto, ainda o estagiário, o residente, ainda tem o desconto do INSS, cai para R$ 2.900, Fernanda. Esses valores que o prefeito pode reajustar. Eu peço o voto favorável, até porque já foi feito até a seleção, e uma das únicas cidades que pagam um valor melhor é a cidade de Sorocaba. Nem a PUC, a residência dela é só R$ 3.200, não tem nenhum valor a mais. Vereador, posso dialogar? Pode. Inclusive, é uma defesa, todas as escolas, as universidades que são públicas, o correto é que tivesse uma residência com a comunidade, porque a população paga, o Estado fornece o dinheiro para que eles sejam profissionais de saúde, como outras áreas têm a sua formação. Mais do que justo, que seja devolvido para a comunidade esse serviço. E até que haja um diálogo, que haja um contato do residente que é recém-formado, do profissional, com a população. Então, se nós, até a única universidade em Sorocaba de Medicina que nós temos é a PUC, tem enfermagem, tem a Uniso, a Unip também tem enfermagem agora, fisioterapia. E isso, multiprofissionais. Multiprofissionais, deveria ter até um maior parceria com o governo municipal em relação a trabalho, que fosse trabalho para a comunidade. Então, a nossa cidade, ela ainda, como é polo da região metropolitana, é correto se tivesse até uma universidade pública em relação à saúde, medicina, a enfermagem, que o filho do trabalhador, a filha do trabalhador tivesse também condições de frequentar, de ser formados. Porque ainda é muito eletizado esses cursos, é um curso muito eletizado. E daí nós temos um resultado, muitos médicos recém-formados não trabalham em locais mais periféricos. Então, a gente tem que ter um olhar, esses já são os formados. PSF, na verdade... São os formados que vão, só fazendo um parênteses, que isso poderia agregar e contribuir com a nossa cidade. Com certeza, eu agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Eu peço o voto favorável, até porque já fizeram até as provas, né, Iana? Já serão chamados agora, e é claro que entrarão dentro desse critério, que, na verdade, nós temos aqui valor de R$ 7,400 e R$ 6,200. O médico da família, R$ 7,400 e o psiquiatra, R$ 6,200. E os outros profissionais relacionados com a jornada. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de, rapidamente, dizer, Engenheiro Martinez, Vereadora Fernanda, demais vereadores e vereadores, sim, votarei a favor desse projeto. E gostaria de chamar a atenção aqui, Vereador Martinez, para alguns pontos, bem breve. Em primeiro lugar, a formação médica, infelizmente, dia a dia, está cada vez pior. As universidades estão formando médicos, pelo que nós observamos no dia a dia, cada vez com menos qualificação e, provavelmente, pela abertura de inúmeras universidades e, Deus sabe, o critério para concedê-las. O Conselho Federal de Medicina e os seus Conselhos Regenários de Medicina estão em uma luta para tentar obrigar que o médico formado, assim como o bacharel em direito formado, que tem que fazer a prova da OAB, ele tenha que fazer uma prova também para receber o seu CRM. A residência médica termina sendo, por minha própria experiência de ter sido médico residente, uma oportunidade em o médico aprimorar e se formar efetivamente em uma especialidade. E faz na especialidade, ele faz a prova dentro da sua especialidade. Exato. Se é ortopedista, ele vai fazer o esbote. Se é cirurgião gasto, ele vai fazer a prova de gasto. Mas, por incrível que pareça, Engenheiro Martinez... Não, não. E, por incrível que pareça, se ele... Senão, não tem o título. Não, se ele não tiver o título de especialista da AMB, só com o título da residência... Aí é que eu queria chegar. Só com o título da residência reconhecido pelo MEC, mesmo sem a prova da AMB, Associação Médica Brasileira, ele está habilitado a trabalhar como especialista. Sim, mas não tem o título. Não tem o título, mas tem o do MEC, que funciona do mesmo jeito. Mas qual é o problema? Para o MEC... Mas não pertence à associação. É, mas o MEC... Se não passar... Mas ele dá, por exemplo, eu tenho o título da AMB e tenho o do MEC. Só o MEC já me concede título de especialista. O ponto que eu quero chegar é que, para que seja uma residência credenciada pelo MEC, um dos critérios é que ofereça a bolsa. Sim. Agora, veja, senhor presidente, Vossa Excelência, que tem um irmão médico, Vossa Excelência, que tem um irmão médico, primeiro começou a maldade de se abrir estágio. Então, uma universidade que tinha residência médica... O prestágio é gratuito. Pois é, ele não paga. Você tem um médico trabalhando de graça. Ele não paga para conceder o título de quê? A faculdade é tão barata, ainda vai trabalhar de graça depois. Pois é, ele não recebe, ainda vai receber. E pior, Engenheiro Martinez. O senhor que também tem irmão médico. Agora existe... Irmão médico e dois filhos médicos. Pois é. E filhos também. Nesse momento, nós estamos começando a ver cursos de especialização, que além da pessoa, o médico não receber... Não recebe, ainda tem que pagar. Ainda tem que pagar. Então, a gente vê três etapas... Paga R$ 400, R$ 500 para fazer a prova. Pois é. E ainda não consegue receber nenhum tução depois. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma bandeira que eu defendo aqui, senhor presidente. Parabéns, viu, doutor? Obrigado. Eu que agradeço ao senhor. Muito obrigado. Senhor presidente, por fim, uma bandeira que eu defendo desde o meu primeiro dia como médico residente, que conseguiu entrar com muito sacrifício no estado de São Paulo, que as provas que são concursos públicos para se ingressar na residência médica, elas sejam única e exclusivamente de cunho... Escritas. O objetivo... Não só entrevista. Não. Porque daí é difícil. O objetivo, senhor presidente, porque eu não sei se é coincidência... Eu não sei qual é o critério, se é coincidência, mas se nós observarmos as universidades públicas mais famosas, USP, Unicamp, etc., os médicos que passam para concurso de residência médica, geralmente são os médicos formados na própria universidade. Eu não sei se é porque... Sempre é o da casa. É, eu não sei se é porque os médicos formados estão mais... É uma coincidência tremenda. Na hora de fazer a prova, psicologicamente, eles se sentem mais tranquilos do que a gente que não é da casa e eles passam mais do que a gente. Ou se tem alguma outra coisa, eu não sei, eu não posso afirmar, mas que as provas sejam feitas por métodos única e exclusivamente objetivos. E quando tem especialidade, na verdade, se tem da casa que quer fazer determinada especialidade, se tem duas vagas, as duas já estão preenchidas. Obrigado, colegas e vereadores. Eu que agradeço, senhores. Encerrada a discussão. Em votação, os vereadores concordam pelo menos como estão. Aprovado. Projeto de lei. Respeitando a emenda da Comissão de Justiça. Qual que é a emenda? A emenda número 1 da Comissão de Justiça. Coloco em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores concordam pelo menos como estão. Aprovado. Projeto de lei. Número 1, 2, 4, 2018. Executivo dispõe sobre alteração da tabela... Da tabela número 0, 1, anexa à lei 3, 4, 9... 3, 4, 3, 9 de novembro de 2018. Vereador Lúcio, vai... Bom dia, vereadores e vereadoras. Eu só... Só para dentro. Só um minutinho aqui. Vereador, está travado aqui a sua mesa. Peço que... Ou melhor, travou tudo. Abriu. Vereador Martinez, abriu o seu microfone. Senhor presidente, o líder está pedindo o arquivamento desse projeto. Nós, tanto o Cuca quanto o Pilão, não concordaram com aquela forma de... E o Flávio Chaves pediu ao líder para o arquivamento. Então, não precisa nem discutir. Vota o arquivamento. Eu só vou... Mas, mesmo assim, eu vou querer expor por que foi arquivado. O senhor, inclusive, me ajudou... Sim. Em relação à água. A gente estava levando a sugestão... Tentando haver um novo critério de cobrança. Fizemos até as cidades que cobram... Fizemos uma pesquisa. Então, eu faço questão de saltar por que está sendo pedido o arquivamento. Na taxa de lixo residencial 3 para residencial 4, a taxa, presidente, ela vai de R$ 253,00. Ela salta de R$ 253,00, quando você passa para residencial 4, para R$ 1.110,00. Isso, obviamente, foi constado, a gente viu ali. E no comércio também não fica diferente. R$ 673,00 para o comércio tipo 3 e o comércio tipo 4, passa de R$ 634,00 para R$ 1.269,00. Também aumentou. Então, o que foi proposto a essa casa não era aumento da taxa do lixo, e sim readequação da taxa do lixo. Não dá mais para a gente tolerar aqui nessa casa aumento de taxa sem aumento do serviço prestado. Nós temos aqui um compromisso, o João Donizete pode endossar o que eu vou falar, de mudanças no critério de coleta seletiva. Nada avançou, nada aconteceu. Sorocaba continua sendo uma das piores cidades hoje em percentual de lixo reciclado. Então, se for vir para cá aumento de taxa de lixo, que tenha também aumento na qualidade da coleta de lixo. Me permita, parte. Pois é. Ontem mesmo, o Cuco, o Pilão e o Flávio Chaves, eu fui até lá, inclusive pedi a opinião de Vossa Excelência, que me deu alguns critérios para que eu levasse até lá. Levei e vamos deixar da forma que está. Sim. O Manga pediu a palavra. Senhor presidente, eu quero parabenizar a atitude do vereador Martinez e do líder do governo, o vereador Irineu Toledo. Nós temos uma tabela aqui que iria aumentar, Hudson, em 63%. Muito mais, imagine 63%. Para o comércio pequeno. Comércio 100%. Do comerciante, lá do Paineiras, o comerciante, lá do Habiteto, lá do Nova Esperança. Esse que ia pagar mais taxa de lixo. Então, parabéns, vereador Martinez, pela atitude. Desde aquele dia, o senhor pegou a tabela, o senhor levou para... O senhor e o Hudson também, junto com o Maurício. Então, ali, nós temos que arquivar. Nós não estamos no momento... Eu quero que a população entenda, e os colegas, que eu não sou... Nós estamos no momento... Eu não sou contra ninguém. Nós estamos no momento que nós não podemos criar impostos. Nós estamos no momento de coitar despesas, de ajustar as contas, de investir certo o dinheiro público. Quando você aumenta impostos, você gera desemprego, você deixa de arrecadar. Você acha que vai arrecadar mais, mas, na verdade, você quebra as empresas e arrecada menos. Gera desemprego. Então, é... Ah, o imposto é para o comerciante, não tem nada a ver para o cidadão comum. Tem a ver sim, sabe por quê, doutor Hélio? Porque se o senhor comprava lá um estojo para o seu filho e pagava 10, vai pagar 15, porque aumentou o imposto. Isso aí tem que ser embutido nos produtos. Então, você compra menos, você compra em outras cidades, você deixa de entrar recursos. A ideia agora, a onda agora, a onda agora é baixar impostos, é diminuir despesas. Temos o exemplo do governador de São Paulo. Ele baixou, no início, dois impostos. Parabéns para ele. Ele já diminuiu. O presidente, ele diminuiu o número de ministérios. Então, Sorocaba tem que ir nessa mesma linha. Agora, Sorocaba vem aqui. Aumento de taxa de lixo. Aí, Sorocaba vem aqui. Aumento de taxa de iluminação. Aí, empréstimo, que não sei para onde. Não só contra empréstimo, mas para onde que vai? Vai fazer o quê com o empréstimo? Está no projeto? Ah, não está. Isso daí vai ser para fazer a praça e tal. Coloca no projeto. Porque nós não podemos deixar a cidade cheia de dívidas. O problema do Brasil não é imposto. O problema do Brasil é gestão. Então, parabéns pela defesa de V. Exª, da Comissão de Economia toda, que deu o parecer contrário ao vereador Pérez, vereador no empréstimo, né? E o vereador Anselmo. Essa taxa de lixo. Mas no empréstimo fizeram o parecer contrário. E a todo momento defenderam contra a taxa de lixo. Vereador Martinez, que, assim que eu mostrei a tabela, ele, na hora, falou, não, isso não pode. Ele foi o contrário, articulou, chamou o secretário. E hoje nós arquivando esse projeto, a Câmara dá um exemplo de independência, de que está do lado da população. Porque nós não podemos... Desculpa. Só um parêntese. Só um parêntese. Está arquivando, mas está sendo providenciada uma nova tabela. Não vai mexer? É isso? Então, ótimo. Mas daí é outra história. Eu digo hoje, está arquivando. E, assim, qualquer imposto... Já quero declarar aqui, vereador Martinez, vereador Elenil, vou usar as falas do vereador Elenil. Qualquer projeto de criação de impostos ou aumento de impostos que vier para essa casa, o meu voto é contrário e vou fazer das tripocoração para que a gente não aprove. Parabéns pela atitude de graça. Obrigado, vereador. A vereadora Iara pediu a parte. Vereador Hudson, os colegas desta casa, eu, vereador Elenil, vereador Donizete, estivemos em Curitiba, participando de um seminário internacional, um encontro internacional sobre resíduos sólidos. E lá tinham propostas que vinham do Brasil inteiro, inclusive trazendo um quadro do Brasil extremamente precário no recolhimento dos resíduos sólidos das cidades. As prefeituras gastam um recurso, é um raciocínio que a gente muitas vezes não percebe, gastam um recurso fantástico. São as maiores contas que a prefeitura tem, merenda, lixo, são as maiores contas. A prefeitura não produz lixo, resíduos, mas ela tem que gastar um recurso imenso para a retirada desses resíduos sólidos. Lá naquele seminário a gente viu, por exemplo, o exemplo de Curitiba, em que lá já se cobra pela média do que o estabelecimento comercial ou a família produz. Veradora, se me permite uma parte, se a senhora citou Curitiba, eu, o vereador Anselmo e o vereador Pérez, que estivemos lá, lá, para você ter uma ideia, eles estão transformando o esgoto em energia elétrica. Então, é esse tipo de coisa que a gente sente falta aqui, novas ideias. A política nacional de resíduos sólidos, a Sorocaba não se adaptou ainda, não temos a coleta seletiva, não temos o incentivo à logística reversa. Eu me lembro da fala de um promotor do Ministério Público de São Paulo, que a grande luta dele era para as empresas de bebida, refrigerantes, que entram, têm escritórios e mais escritórios de advocacia caríssimos para não fazerem a logística reversa. Então, imagina o que vai de plástico, em termos de garrafa de refrigerantes e bebidas, de vidro, que não tem retorno hoje. Já existe a legislação nacional indicando que essas empresas que produzem o resíduo teriam que ser responsáveis pelo recolhimento e elas vão na justiça com todas as estruturas possíveis para não fazer a logística reversa. E aí, o ONU sobra para o orçamento das prefeituras municipais. A prefeitura não produz resíduo. Mas será que não é esse o propósito? O quê? Você justamente manter um contrato de lixo alto? Sorocaba já fez seminários, encontros, eu participei para se estabelecer com a nova forma de coleta seletiva, que até agora não saiu do papel. Em Curitiba, o modelo funciona, resumindo, é a quantidade de lixo que o estabelecimento comercial produz, ou a residência, ou a compra do saco adequado para aquele tamanho de lixo, ou a quantidade de lixo que ele vai produzir. E aí tem um controle, tem uma média. Não pagam todos iguais, não pagam. Vereador Iara, se me permite, nós estávamos puxando, qual o melhor critério hoje, João Donizete, depois eu passo a parte a você, acho que o França também pediu, né? Um critério que é utilizado em algumas cidades, eu não tenho aqui, está no meu celular, que era basear a taxa de lixo no consumo de água. Porque existem estabelecimentos hoje comerciais que trabalham com alimento e produzem muito mais lixo, e isso fica retratado no consumo da água. Por exemplo, uma loja de parafuso, por exemplo, pode ter uma área enorme, mas não produz lixo. Agora, um fast food pode ter o mesmo tamanho de uma loja de parafuso e produzir muito mais lixo. Sim, em Curitiba, o critério é o mais inteligente. O critério é da média, daquilo que o cidadão produz e os sacos que ele vai utilizar para colocar esse lixo. A política de logística reversa, ela tem que ser implantada no vazio. É possível. O senhor tem razão aqui. Pode ter uma influência, quanto mais lixo eu produzo, maior é a conta que eu vou gastar e que as empresas de recolhimento recebem. Outro dia eu vi na internet, eu não sei, estou lembrando agora, era um cidadão que perguntava, você tem alguma ideia de por que o tubo de pasta de dente vem dentro de uma caixinha? Você fica pensando assim, não tem nenhum motivo. Acho que foi na Austrália que já se proibiu. A caixinha é só para chamar a atenção para você ver as diferenças, comprar mais caro, mais barato. A caixinha é para chamar a sua atenção como propaganda. A caixinha não tem nenhuma utilidade, já que ela vem em um tubo lacrado. Aliás, a maioria dos produtos... Ou foi Finlândia ou Austrália que proibiram... A maioria dos produtos é muito mais caro a embalagem que o conteúdo. A Austrália proibiram a utilização da... E quantas coisas que você compra que vem dentro de uma caixa que não precisa nenhuma, não tem nenhuma necessidade. Duas ou três embalagens dentro, depois você põe em uma sacolinha e assim vamos, né? Carrega dentro de uma sacolinha a embalagem que você vai jogar fora as duas. Então, essa política nacional de desincentivo à criação dos resíduos, que você não produza resíduos, ela deveria ser mais estimulada. Mas a gente vai participar de seminários, traz, fizemos relatório, trazemos novidades que o Brasil inteiro debate, organismos internacionais vêm aqui e dão exemplo e nós continuamos na mesma. Por que será, não? Por que que eu vou cobrar dos comerciantes, como o senhor disse, a mesma taxa pelo tamanho do espaço quando não tem nenhum sentido isso? Uma lanchonete, como o senhor disse, pode produzir até mais resíduo do que uma outra empresa. Um magazine. Um magazine, por exemplo. Até porque essas grandes redes hoje já têm até o próprio contrato de reciclagem dentro do seu dia a dia. Eles já vendem o papelão, já destinam o papelão para reciclagem por vontade própria, não por nenhum tipo de incentivo hoje do governo, nenhum tipo de benefício que o governo conceda a essas empresas. alumínio... Existem hotéis em Sorocaba hoje, vereadora Iara, que eles estão tentando cancelar a taxa de lixo deles no IPTU para poder eles pagarem uma empresa certificada ambientalmente, uma empresa que faz a destinação do lixo de forma correta, que é mais barato do que a taxa de lixo da prefeitura, que eu falo para ver, a coleta de lixo em Sorocaba não é coleta, é transporte, porque ela transporta o lixo da porta da sua casa até um aterro, é isso que é a coleta de lixo em Sorocaba, é transporte de lixo. Recolhimento e transporte, sem nenhum ainda incentivo às cooperativas que estão quase que desaparecendo por falta desse incentivo. E tinha um trabalho muito bem feito, montado em 2001, 2002, no centro de Sorocaba, na época do Renato Amari, que estava dando certo. Mas estava se discutindo em dois encontros que eu participei aqui, que a prefeitura chamou, de se implantar um modelo com cooperativa e iniciativa privada. Nada caminhou. Nada caminhou. E continuamos na mesma e só vem agora o aumento, sem nenhum critério claro para que a gente entenda. Mas vamos ficar atentos, realmente, ao arquivamento e à desistência desse reajuste. Vereador João Donizete, depois o vereador França e o vereador Fernando. Vereador Hudson, eu vou usar a palavrinha à parte da Vossa Excelência, até porque é um assunto que já, nato e morto, vai ser arquivado. Realmente, precisaria ter uma transparência maior na apresentação de um projeto que nem esse. Alguém do Executivo deveria ter vindo e explicado essa mudança. Eu pedi para a minha assessoria fazer um levantamento rápido e realmente ia, inclusive, atingir o pequeno, o cidadão de pequena renda, seja através da residencial popular, que aumentar em mais de 70% o valor da cobrança da taxa de lixo, e o pequeno comércio e serviço também. Então, ia realmente desestabilizar tudo, seria um tiro no pé, realmente. Eu não duvido que nós possamos ter que rever esses padrões de cálculo de cobrança de lixo. Como o Vossa Excelência mesmo colocou, pode ser que tenha até um outro critério de avaliação. que esteja muito desigual e irregular. Como o Vossa Excelência falou, pode ser, por exemplo, um fast food pode ter em tamanho 10% de uma fábrica de uma fábrica de uma 100% de parafuso e gere 10 vezes mais do que a distribuidora de parafuso. Então, esse critério tem que ser muito bem elaborado, tem que ser discutido para que as coisas aconteçam. Agora, mais do que isso, é uma fonte geradora de receita para que o município possa implementar políticas públicas. e aquilo que foi colocado para os demais vereadores colocando o povo a excelência. As coisas não avançam, nós não passamos dos 3% em nível de reciclagem, são 15 mil toneladas, eu creio que, mês, que vai para o aterro. Desses 15 mil, pelo menos 30%, sem fazer muito esforço na inércia, seria produto, seriam resíduos que nós poderíamos aproveitar. num processo de reciclagem, não se valoriza as cooperativas, aquilo que eu acabei de falar, os 3%, não está tendo uma política pública, ou um pouquinho antes de ficar doente, o Alceu Segamar, secretário, apresentou, como a vereadora colocou anteriormente, apresentou um projeto de parceria público-privada sobre a operacionalização dos índices sólidos na nossa cidade. Eu sei do meu tempo para o nobre vereador. Vereador, na verdade, eu só vou finalizar, porque é um assunto palpitante. sim, mas o projeto já foi arquivado, foi solicitado arquivamento. Eu só vou poder finalizar. Então, senhor presidente, olha, realmente, viu, nós temos que tratar essa questão, não dá para mandar a correção de uma taxa tão importante que nem essa, sem discutir a política pública de resíduos sólidos no município. E queremos saber, inclusive, como que ficou a questão da apresentação do projeto público-privado com relação aos resíduos sólidos na nossa cidade. Isso é muito importante. Talvez, bom, agora, com a Comissão de Meio Ambiente, nós já vamos convidar o secretário Cuca para vir aqui para a Câmara e dar algumas explicações para nós o andamento dessas questões. Porque é muito cômodo e lucrativo para as empresas que têm um cartel violentíssimo em nível de Brasil, quanto menos que fizer, mais inércia tiver e quanto mais lixo gerar, para eles gerarem recursos para eles e receita para eles lá no aterro de Iperó. Para eles, é cômodo isso, impacta o meio ambiente e é a segunda ou terceira ou maior fonte de pagamento de serviço público no município de Sorocaba. Mais de 100 milhões de reais. É só, vereador, agradeço. Obrigado. Vereador Dini, eu quero encerrar a minha fala, até o debate está sendo muito produtivo. Só que o vereador França e o vereador Fernanda pediram... Com a doença dos colegas, o projeto já foi solicitado o arquivamento, vereador França. Então, vereador Hudson, só com... Então, não foi aberta a discussão, vereador. O senhor me perdoa, vereador França? Eu queria só um minuto, porque, na verdade, eu ia discutir esse projeto, baseado, inclusive, vereador Udus Pessini, numa entrevista do prefeito na rádio Bande, onde ele dizia claramente que não tinha reajuste nas taxas. Então, o que precisa discutir nesta casa, primeiro, é seriedade. Se vem um projeto que é para aumentar a arrecadação, então nos fale que é para aumentar a arrecadação. Seja claro, né? Eu acho que ou o prefeito está mal informado ou o senhor secretário não informado. Tem essa entrevista na Bande que eu acompanhei, dizendo que não ia aumentar nada, que ainda ia isentar as igrejas, que era para ajudar as igrejas. Então, claramente, para enganar a população. É isso que não pode dizer. Ainda bem que foi arquivado graças à intervenção de vossas excelências, porque, senão, nós íamos fazer um debate, inclusive, eu ia colocar a entrevista do prefeito mentindo para a população que não tinha reajuste nas taxas. Essa entrevista foi na rádio Bande, quem quiser, é só puxar lá no site da rádio. Obrigado, vereador França. Eu encerro a discussão, coloco em votação. A senhora pode usar como... É rápido, vereadora. Presidente, acho que todos falaram, nós estamos ainda no tempo do vereador. Não, não existe tempo, já foi pedido arquivamento, vereadora, não está em discussão. Mas todos os vereadores falaram. Se a senhora for rápida, a senhora tem a palavra franqueada. Eu gostaria também de falar, porque é direito. Se for rápida, a senhora tem a palavra franqueada. Eu vou ver se é rápida, a minha fala. Então, vereadora... Porque todos falaram, vereador. Eu quero fazer um comentário importante, porque o vereador trouxe esse debate, houve o arquivamento, mas todos falaram, eu quero que seja garantida a minha fala. Em relação, vereador, a essa questão do projeto de lei, nós já discutimos anteriormente, inclusive a questão da coleta seletiva. Esse assunto, da coleta seletiva, ela constantemente vem a essa casa, mas nenhum projeto aprofundado é feito. Nós temos aí, como foi falado, os resíduos sólidos são levados para Iperó. A partir do momento que Iperó fechar a porta, falar Sorocaba não entrega, nós não queremos, mas o lixo, né, de Sorocaba, todo o material, nós ficamos aí com as ruas todas cheias de lixo, porque não tem nenhum projeto, não tem nenhum plano B, não tem nenhuma construção a longo prazo de uma visão da coleta seletiva. Então, aumentar a taxa não resolve, porque nós temos que ter um projeto onde trate dos nossos resíduos sólidos. Nós temos que ter um lugar onde preserve aí os materiais, são recicláveis, porque isso gera renda e não só gera renda. Uma das questões que a gente tem discutido bastante é em relação ao meio ambiente. Nós estamos estragando o nosso planeta com muito lixo, material, que poderia ser descartável e não é. então tem que haver aí pelo poder público que é responsável é o executor da ação, que se pense, que tem vários projetos aí que já foram propostos, que se discuta com mais afinco essa questão não só da taxa dos resíduos sólidos, do lixo, mas também dos materiais recicláveis. Obrigado, vereadora. Do jeito que está a Sorocaba, vereador, presidente, nós vamos ter aí daqui a alguns anos uma catástrofe, né? Nós já tivemos exemplos em relação às barragens que não tem uma fiscalização e um cuidado com o meio ambiente e com o ser humano e pode acontecer na nossa cidade a qualquer momento ser rompido o contrato que é muito caro com o Iperó, né? Afinal de contas, tem um valor alto ser colocado lá. Lembrando que não tem nenhum tipo de tratamento desse material. Então, era esse o comentário que eu ia fazer. Obrigado pela tarde. Obrigado. Os vereadores que concordam com o arquivamento permaneçam, solicitados pelo líder, permaneçam como estão, arquivados. Projeto de lei número 302 do Executivo, de 2018 do Executivo, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito internacional com um fundo financeiro para o desenvolvimento da bacia do Prata, Fomplata, posso? Tem discussão. Como Comissão de Economia, eu peço aqui a parte e a intervenção. Já ficou claro, eu acho que eu distribuí na sessão passada alguns critérios que essa comissão requereu do poder público e algumas coisas, o vereador França, aqui, que você muito bem colocou com relação à veracidade das coisas que são expostas. o vereador, ele tem que começar a confiar na palavra do Executivo, do vereador, da comissão em si. É muita gente dando palpite e pouca gente falando o que é a verdade. mas, disseram que o Fomplata e o NDB são a mesma taxa e é um consórcio, é um consórcio e por ser um consórcio não há necessidade de ser dividido em dois projetos de lei distintos. Isso não procede. O artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal não coloca nenhum tipo de exceção com relação ao projeto ser um consórcio ou não. até porque as taxas e os bancos são completamente diferentes um contrato do outro. Outra coisa que nós pedimos também e não veio seria aonde estava atrelado esse empréstimo, doutor Hélio. É muito fácil, eu falo assim de uma forma muito clara, a preocupação é não é porque hoje temos condições de contrair empréstimos que vamos pegar sem saber para onde vai o dinheiro. Ah, vai para a Recap. Escutei o absurdo, o absurdo de dizer que esse dinheiro vai para tapar buraco. Se nós estamos numa cidade com 3,3 bilhões de reais de orçamento e dependemos hoje de um empréstimo para tapar buraco, fechem as portas da Prefeitura, a cidade quebrou. Porque tapa buraco é para ser feito com reserva orçamentária prevista, não é para ser feito com empréstimo, gente. Seria a mesma coisa que eu pegar empréstimo para trocar lâmpada. Isso daí tem que estar contido no orçamento anual. Então, são falácias, são situações que, num desespero de tentar aprovar uma situação, eles começam a jogar no ar e não é assim que a gente vai conseguir aprovar uma situação. Eu tenho responsabilidade, eu e meus dois colegas da Comissão de Economia, ou agora o atual vereador Renan Santos e o vereador Pélix, que já me acompanha da gestão passada, em passar para os vereadores a realidade e o risco que existe caso isso seja votado da forma que está. Outra coisa que eu pedi é a saúde financeira da cidade de Sorocaba, porque nós estamos endividando a cidade para gerações futuras. Hoje, no orçamento atual, nós não teríamos encaixe nenhum, encaixe zero, para pagar qualquer tipo de empréstimo. E quem garante que vamos ter condições, vamos ter condições, vamos ter condições de pagar empréstimos que estão em aberto, adquiridos agora, de 600 milhões de reais que vai ficar caso esse empréstimo seja aprovado. Agora, detalhe, o que eu estou falando aqui é com relação à Comissão de Economia. A minha parte como vereador também me preocupa, porque nós não estamos aqui hoje preocupados a realizar agora aquela obra que você prometeu no seu bairro e deixar depois essa dívida para outras gestões pagarem. Se for obras realmente de grande importância para o desenvolvimento da cidade, vai ter meu voto sim, por que não? Mas isso tem que estar contido no projeto de lei. Quando vem, como as outras as outras empréstimos que nós aprovamos aqui, veio no projeto de lei aonde seria aplicado o recurso do empréstimo. E isso está faltando. Então, eu peço, aliás, eu quero destacar o papel do presidente Manga, desculpa, Manga, é o nosso, é o presidente Dini, que esteve na sexta-feira arduamente discutindo com o secretário Eric, tentando, na verdade, trazer à tona projetos importantes para a cidade a qual nós devemos atrelar esse empréstimo e não deixar esse empréstimo solto. Não tem lógica. Nós pegamos um dinheiro e não sabemos onde vai ser aplicado. É uma irresponsabilidade com as contas futuras da nossa cidade. E isso eu não vou permitir. Vereador Hudson Piscine, foi solicitado pelo vereador Martínez duas horas, não foi votado. Foi solicitado pelo vereador doutor Hélio, não foi votado. Então, encerrado o tempo regimental, continua a discussão na próxima sessão. Obrigado a todos, vereadores. Declaro encerrado a sessão. Vereador França, Temos a tribuna. Chamo o senhor Edson César para que faça a utilização de cinco minutos aprovado em plenário. É o presidente da União Sorocabana das Escolas de Samba. Vereador Vanderlei Diogo. Seu presidente, senhores vereadores, hoje na hora do requerimento, o vereador Militão falou da questão do mau cheiro lá no Parque São Bento. Solicito somente que zere o painel. O diretor do SAI mandou aqui para mim e para o Irã uma mensagem dizendo que devido ao calor, que as manutenções que estão sendo feitas lá, devido ao calor que teve que mexer no lodo, é claro, então ele está falando que entre hoje e amanhã o mau cheiro acaba, até por causa da questão do calor. Inclusive, está gravado aqui, se o senhor quiser, depois eu mando para o senhor, vereador Militão. Então o Ronald já pediu para até avisar o Irã e avisou aí o que... Então, esse é o recado que eu queria dar, que com essa manutenção que mexeu no lodo. Está ok, presidente? Muito obrigado. Esse do Parque São Bento também tem uma reclamação dos moradores que me procuraram ontem do Porto 1, 2 e 3. O mau cheiro nos bairros Horto 1, 2 e 3 também está totalmente catastrófico. Eu falei com o Ronald, o diretor do SAI, ele vai, já está vendo, mas vai intensificar as ações em prol daquelas famílias que não aguentam mais os bairros Horto 1, 2 e 3 com o mau cheiro. O diretor Ronald já disse que irá fazer a intensificação dessas ações. Eu fui citado, senhor presidente. É interessante, eu gostaria de agradecer o aviso do vereador porque a gente vem cobrando esse tipo de assunto já há algum tempo e é interessante, eu gostaria de saber se o vereador Militão está fazendo alguma coisa diferente para os secretários, para o Ronald, para que esse tipo de acontecimento e outros esteja acontecendo. Estou cobrando assiduamente o diretor do Ronald do SAI, hoje mandei mensagem para ele agora de pouco e o telefone de outro vereador toca e é dada essa notícia. Quero dizer para todos os meus eleitores aí, aqueles que me acompanham, de que eu não sei por que isso aconteceu, mas que estaremos aí cobrando não só o Ronald do SAI, mas todo o executivo para que esse tipo de assunto não importa para onde vá, mas seja solucionado, porque os moradores ali do Horto Florestal 1, 2, os moradores do Parque São Bento, Carandá e toda a região quer saber que esse problema se solucione, não importa onde que se comunique, o importante é que resolva o problema do mau cheiro. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. É, ok, vereador Rafael Militão. Negraxa, com a palavra. Bom dia, eu me chamo Edson César, hoje estou como presidente da União Sorocabana das Escolas de Samba e conhecido como Negraxa, empresário do ramo automotivo e militante dentro da cultura de Sorocaba já há muitos anos envolvido com a escola de samba. e ontem um fato desagradável aconteceu que foi a postagem do nosso vereador Rodrigo Manga que acabou colocando toda uma população contra as escolas de samba. Mais tarde, num telefonema ele disse que não era contra as escolas de samba mas que era contra o gasto com o Carnaval de Rua. As escolas de samba desde 2016 não têm repasse. Portanto, mais um ano as escolas de samba estão indo para a rua a custo próprio. Isso quer dizer o trabalho é intenso, o trabalho é árduo, já vem acontecendo há alguns meses e as escolas de samba desde 2016 até mais cedo não oferecem pura e simplesmente a batucada. Elas vêm oferecendo mais, elas têm trabalhos sociais que vêm acontecendo nos quatro cantos da cidade com a Gaviões da Fiel com a Mocidade Terceiro Centenário hoje temos lá também uma escola de samba na União da Vila Abiteto então as escolas de samba vêm trabalhando muito pelo social. E aí a gente entendeu que essa colocação do vereador Manga com todo o respeito que nós devemos a essa casa foi uma falta de respeito a um segmento da sociedade porque entendemos que essa casa sim deve atender todos os segmentos mas é interessante que ela não falte com respeito com nenhum dos segmentos pois ela representa toda uma cidade. Somado a isso veio também uma postagem do senhor Hudson Pessini e ele se referia a uma música do senhor Renato Russo dizendo que vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e cada feriado. A gente não entendeu também muito bem essa colocação do nobre vereador. Será que a falta de respeito está se generalizando dentro dessa casa? Então nós como sambistas entendemos que o nosso trabalho vem sendo bem feito sim temos o apoio do poder público e caso caso o nobre vereador Rodrigo Manga tenha algum problema com a administração ele que não use as escolas de samba para se promover politicamente. Porque o mínimo que a gente exige é respeito porque o nosso trabalho é muito sério e os senhores estão convidados todos os senhores estão convidados a conhecer um pouco do nosso trabalho que acontece também depois do carnaval. A UZ já vem ajudando famílias ajudando famílias que moram em áreas de vulnerabilidade social também como a terceiro centenário mocidade e as outras escolas de samba. Então é o mínimo que a gente exige é o respeito dos senhores. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado. Obrigado Negraxa pela ponderação. A tribuna popular é o senhor Nelson José de Carvalho que usa a tribuna popular. Virador Manga. Som. Senhor presidente, mais uma vez como já disse aos colegas carnavalescos à imprensa não se em algum momento eu faltei o respeito com os líderes que fazem o carnaval peço desculpas não tenho nada contra o carnaval eu só sou contra utilizar o dinheiro público sendo que poderia ser feita uma iniciativa público-privada e as empresas como outras cidades fizeram as empresas conseguiram fazer o carnaval até ajudar as escolas sem usar o dinheiro público no momento de crise. então eu não tenho nada contra eles eu sou contra a maneira que o poder público tem feito eu acho que para gastar o dinheiro público tem outras prioridades que a gente pode fazer dar atenção para outras áreas como saúde educação é fazer o carnaval junto com parceria público-privada foi só isso os carnavalescos que tem o meu respeito eu só não concordo essa é a minha opinião respeito eles que faça-se com o dinheiro público somente isso senhor presidente muito obrigado é a tributa popular senhor Nelson é esse respeito que a gente exige de você é isso é esse respeito você tem que manifestar mas é que eu não tenho que apoiado não ter feito nada assinado ou aprovado mas tem gente que manifestar naquela gestão por que que você se manifestou nessa? senhor Nelson na tribuna é senhor Nelson pode usar a tribuna os estão abertos vereador Manga a Câmara Municipal a Câmara Municipal do Sorocaba a começar pelos senhores só um minuto vereador Manga vereador Manga vereador Manga vereador Manga tá bom obrigado vereador Manga por gentileza o senhor já conversou com o pessoal nós temos um orador na tribuna vereador Manga vereador Manga vereador Manga eu gostaria de solicitar eu gostaria de solicitar aos representantes das escolas de samba que eu tenha um orador na tribuna já foi ouvido o orador representando vocês por gentileza vamos respeitar aqui o orador como respeitamos ouvindo a fala do Negraxa por gentileza Boa tarde a Câmara Municipal de Sorocaba a começar pelos senhores funcionários das portarias dos departamentos de higienização copa etc até ao mais alto escalão dessa casa boa tarde a esta mesa diretora na presença do vereador senhor Fernando Dine presidente desta casa de leis vereadores e demais pessoas que acompanham aos senhores e senhoras presentes aqui nesse plenário a plateia e a você telespectador e telespectadora que estão nos assistindo meu nome é Nelson José de Carvalho a quem não me conhece em minha profissão com muita honra instrutor de autoescola com suas permissões estarei dialogando com os senhores o seguinte tema exame vestibular a vereador e vereadora a cada quatro anos senhores vereadores e senhoras vereadoras eu particularmente reconheço suas situações nesse cargo público que suas pessoas ocupam sendo ele o primeiro degrau da escada política ou mais espinhoso por estarem ligados diretamente com o povo e isso não é fácil agora referindo a mim mesmo e também as pessoas que pensam como eu se eu não nasci para exercer tal atividade e não quero dar meu rosto para alguém bater então devo permanecer em silêncio apenas analisando as coisas e prestando muita atenção aquelas pessoas que por qualquer interesse próprio estejam trabalhando para que pessoa não capacitada chegue ao poder executivo para ministrar suas atividades a uma cidade que está crescendo e não pode parar de crescer Sorocaba lembremos então que daqui a pouco menos de dois anos estará acontecendo em nossa política a temerosa PVV que traduzido significa eleições para prefeito vereador e vereadora e o senhor professor que se chama povo é quem irá dar a merecida nota ao referido vestibular para encerrar desde já desejo boa sorte àqueles senhores parlamentares que durante seu mandato trabalharam corretamente por uma Sorocaba melhor muito obrigado a todos pelas atenções a me dispensadas e a essa competente produção de TV legislativa aberta digital parabéns pelos seus quatro anos de atividade aos departamentos do cerimonial jornalismo câmeras repórteres fotográficos e a você também telespectador e telespectadora muito obrigado muito bem senhor Nelson ativo cidadão da nossa cidade que Deus continue lhe abençoando eu quero registrar um convite chegou a essa câmara municipal da parte da prefeitura municipal de São Miguel Arcanjo e a comissão organizadora tem a honra de convidar vossas excelências e família para a cerimônia de abertura da 35ª festa da uva de São Miguel Arcanjo São Paulo dia 14 de fevereiro às 20 horas o local é o recinto de exposições Massuto Fujiara assinam este convite Paulo Ricardo da senhora prefeito municipal e Jamilton Brizola presidente da festa então senhores vereadores vereadoras e toda a população que nos ouve estão convidados para a cerimônia de abertura da 35ª festa da uva em São Miguel Arcanjo dia 14 quinta-feira às 20 horas temos escritos temos escritos para a liderança vereadora seria eu primeiro mas estou abrindo mão para a vereadora Fernanda cadê a vereadora Fernanda está aqui venha aqui vereadora Fernanda para os seus cinco minutos na tribuna por gentileza boa tarde já a todas e todos que acompanham a tv câmara aos vereadores vereadora ao público que acompanha na nossa galeria aos que acompanham pela tv câmara pelas redes sociais muito boa tarde o que me traz a essa tribuna presidente no meu tempo de liderança para falar sobre um assunto extremamente importante nós sabemos que a nossa cidade de sorocaba é uma cidade que tem um poder vamos colocar um orçamento municipal de quase a risco dizer acho que de 3 bilhões e 200 milhões de reais 3 bilhões a nossa cidade é a nona cidade vereador silvano mais rica assim que tem mais arrecadação do PIB de todas as cidades do interior de São Paulo a nossa cidade é uma cidade que produz né é uma cidade que tem uma arrecadação por quê porque a população sorocabana contribui para esse orçamento municipal e quando uma mãe chega ao meu gabinete ou liga ou manda mensagem ou converso com as pessoas na rua dizendo que Sorocaba falta estruturas públicas Sorocaba deixa de atender nas creches Sorocaba deixa de fazer as manutenções nas escolas é muito triste e indignante ver um pai de família e uma mãe né a população como um todo perder aí de ter o seu direito respeitado porque quando nós vemos escolas municipais com rachaduras daí eu vou pedir para que seja colocado por favor as fotos que é de uma escola Milton da escola do bairro de Brigadeiro Brigadeiro Tobias onde essa escola está apresentando rachaduras pode passando por favor as fotos nós temos várias rachaduras infiltração mas aí nós passamos paramos para perceber que não é apenas no bairro do Brigadeiro Tobias nós temos também um descaso no bairro Ana Paulo Leutério que é um bairro que fica na região mais norte de Sorocaba nós temos várias escolas de Aparecidinha que estão com o mofo que a população fez uma vaquinha para pintar né ou os funcionários fizeram a manutenção ano passado quando eu fiz uma visita temos várias escolas que poderiam ter uma estrutura melhor e estão assim rachaduras com o mofo na parede pintura desgastada e se não bastasse isso né tem também uma outra foto pode passar se tem mais alguma outra Igor em relação a escolas e lá que é próximo aonde eu moro no bairro Santo André onde essa escola foi o gerador né foi colocado um gerador de energia porque o transformador ele foi queimado isso logo no início de janeiro e essa escola Azilac é uma escola municipal ela está sendo utilizada gerador de energia com em torno de 200 litros de diesel só que o problema maior esse é o tapume que foi colocado né em relação para proteger agora pode por favor colocar onde está os galões né onde foi esse daí é o gerador transformador né que está queimado aí está o galão onde tem líquido vocês podem perceber que está bem cheio né do lado tem o gerador onde vai aí dar manutenção da energia para a escola mas olha como que está isso não tem nenhuma proteção não tem nenhum aviso colocando em risco que pode ser inflamável que pode através de uma bituca de cigarro ou alguma coisa que pode colocar em risco explodir ali porque a diesel é combustível nós temos em Sorocaba uma cidade que tem um número considerável de crianças na passagem um gerador aberto assim primeiro porque nem deveria ter esse gerador há tanto tempo porque nós estamos aí no dia hoje é dia 12 de fevereiro isso aconteceu vai colocar aí há um mês tem uma empresa terceirizada que faz a manutenção que foi contratada pela prefeitura para executar esse serviço e até o momento nada foi feito o que nós temos aí é a população os moradores ao redor os pais que estão sim preocupados com um possível acidente com seus filhos porque ali a qualquer momento pode ser estourado se jogar em fogo se tiver algum acidente sem dizer que o calor do sol também é pode ocasionar também pode ocasionar um incêndio não tem uma proteção então eu cobro aí do poder público senhor prefeito José Crespo ao secretário de educação André Gomes que tem aí a responsabilidade de atuar de representar de executar a manutenção o mais rápido possível porque a população sorocabana paga seus impostos a arrecadação de sorocaba não é uma arrecadação pequena nós temos um acúmulo nós temos um valor para que isso não aconteça a empresa terceirizada já foi contratada já tem o contrato aí para executar e no momento nada foi feito então o prefeito tem a responsabilidade de executar de resolver esse problema porque nós já estamos cansados de tanto desacato de tanta na verdade desrespeito com o ser humano é um descaso em relação à educação aos estudantes senhor presidente eu gostaria se for possível pedir espaço pelo tempo de liderança da do direito da criança do adolescente eu trago uma preocupação que eu acho importantíssimo que os vereadores a vereadora saiba que é em relação aí é um outro assunto em relação aos cuidadores das crianças que têm deficiência motora ou alguma deficiência intelectual nós temos algumas escolas em sorocaba que não tem o cuidador ou se tinha três ou quatro reduziu para um cuidador tem crianças que precisam de que o cuidador ele fique constantemente ao lado dessa criança no período no local da escola no ambiente escolar tem crianças que precisam de uma atenção específica porque são agitadas são muitas vezes ficam nervosas e acabam sendo violentas com outros alunos inclusive com professores e professoras tem casos que professora não está conseguindo vereadora Iara dar aula porque ela tem que ficar tomando conta da criança que está nervosa que é violenta para não bater em outra criança porque se ela virar as costas para escrever no quadro a criança pode machucar outra esse é o absurdo que nós temos na nossa cidade uma secretaria da educação que tem um contrato inclusive eu fiz um requerimento que passou hoje questionando sobre o serviço de cuidadores na rede municipal porque a prefeitura tem um contrato inclusive que está para vencerem e aí eu questiono o secretário da educação se ele já fez a renovação desse contrato porque tem rumores que a prefeitura quer contratar estagiários lembrando estagiários é a parte pedagógica estagiário é para acompanhar o professor na sala de aula ver qual o método de aula qual a didática que ele utiliza e trabalhar nesse método já a prefeitura ela quer colocar o estagiário que ganha menos que o cuidador para que ele faça o serviço de cuidador para que ele fique fazendo o serviço lembrando pelo pelos critérios de contratação de um estagiário não permite que ele fique trocando ou que ele fique assessorando a criança porque é outro trabalho então nós estamos tendo aí um desvio um possível desvio de função no futuro lembrando que o cuidador ele tem preparo para cuidar da criança que tem alguma deficiência motora intelectual para atender com qualidade o estagiário ele não é formado ele não tem nenhum preparo nesse sentido ele está fazendo uma faculdade para licenciar para ser professor e ele não tem esse preparo e a escola não fornece e o critério e a contratação de estagiário é para outra então nós estamos tendo aí um desrespeito com a população sorocabana com os alunos das escolas porque estão ficando sem o seu atendimento atendimento prioritário que tem uma pessoa ali para conduzir para dar atenção por quê? porque a prefeitura está se negando a fornecer porque a partir do momento que ela não faz o contrato a partir do momento que ela não amplia o número de cuidadores sabendo da necessidade da escola ela está negligenciando o direito que é do aluno e ela tem que ser responsabilizada por isso nós já estamos nosso mandato está fazendo foi feito esse requerimento tendo a resposta nós vamos entrar em contato com o Conselho Municipal da Educação para discutir isso também se foi possível com a promotora porque essa situação do cuidador é um direito que já foi discutido há muito tempo não é legislação é um direito legal da mãe que a mãe sabe a mãe está questionando é um direito legal da criança ter esse respaldo dentro da escola onde o cuidador vai dar atenção necessária para essa criança eu só gostaria de finalizar com uma informação que a rede municipal da educação ela tem um processo no qual foi prorrogado até o dia 22 agora de janeiro né qual sofreu diversos aditivos chegando ao valor total de 5 milhões 476 mil reais 5 milhões presidente em relação ao contrato de cuidador e nós sabemos que faltam ainda então nós queremos a informações necessárias aí e cobrar da prefeitura para que ela faça haja com transparência mas principalmente com qualidade porque o que vem se demonstrando nesse governo é uma desqualificação no serviço prestado à população muito obrigado vereador Irineu 5 minutos é senhor presidente vereadores que estão aqui ainda no plenário vereador Nenê e a doutora Yara Lula é Nenê eu quero te pedir um favor que você mande um abraço fraternal para o seu pai o Tonão tá vereador que ficou aqui tantos anos que deixou uma história bem escrita e que certamente o tempo não apagará diz que o tempo apaga muita coisa eu também concordo mas as coisas boas fica difícil sempre vai ter alguém para lembrar do seu pai tá bom muito bem eu gostaria de primeiramente na minha fala parabenizar sua excelência o secretário de educação de Sorocaba pela firmeza pela coragem de quebrar um ciclo de educação fraca ruim que o estado oferece e que todos os anos formam infelizmente começando pela educação básica analfabetos funcionais que nós sabemos que existe basta você navegar na internet vereador Luiz Santos o senhor vai ver a dificuldade que o povo brasileiro tem para se expressar dada a fraco a qualidade do ensino escrita e falada povo brasileiro em sua maioria se exprime com muita dificuldade demonstrando claramente que o ensino brasileiro público brasileiro é muito fraco muito ruim e o secretário de educação ele teve a coragem de quebrar esse ciclo implantando o sistema cese de ensino há quem diga que os professores estão boicotando mas não é possível que isso aconteça são funcionários e para tanto recebem salários e por isso terão certamente que se enquadrar na norma vigente outro assunto que eu gostaria de falar é sobre esta polêmica sobre o carnaval é claro como a luz que nós que o vereador manga é um vereador populista um vereador que trabalha muito bem a sua imagem e que traz para si muitos muitas opiniões favoráveis a ele é dele é próprio dele então eu quero parabenizar também o vereador manga eu não estou tratando deste assunto por hora excelência então o que aconteceu com relação ao carnaval é bom saber doutora professora Yara Lula que o vereador manga está criando uma polêmica em período basicamente que nós entendemos bem nós sabemos bem quem está aqui quem conhece as entranhas dos poderes não de turma pelo menos aqui sabe identificar claramente o que está acontecendo por exemplo eu sou contra custear o carnaval com dinheiro público eu sou contra eu acho que o dinheiro público foi é separado é guardado é recolhido das pessoas é tirado da mesa das pessoas para que isso volte como benefício quais são as necessidades inadiáveis de um trabalhador de um cidadão é educação saúde é educação saúde habitação e qual é mais é educação saúde transporte e habitação né então a pessoa precisa de casa para morar a pessoa precisa de comida para comer de emprego precisa disso agora o carnaval é uma festa tradicional que o poder público precisa dar apoio que o poder público precisa disponibilizar da estrutura que tem por quê porque tem gente que gosta de carnaval eu não gosto mas quem sou eu para dizer o que as pessoas devem gostar ou não concorda eu sou pastor evangélico agora só porque eu sou pastor eu não posso concordar com o carnaval quer fazer carnaval pode fazer eu acho que o estado precisa disponibilizar toda a estrutura que já que já se que tem fechar as ruas é colocar o policiamento ou seja disponibilizar a estrutura que tem para o carnaval de maneira satisfatória para que os que gostam os que trabalham com isso tenham êxito na realização do carnaval por exemplo a marcha para só para concluir a marcha para Jesus por exemplo eu sou pastor evangélico nunca fui numa marcha para Jesus nunca fui porque eu não não me toquei para ir entretanto não concordo que a marcha para Jesus seja paga com dinheiro público concorda ou não? ah o estado disponibiliza é cuida de cumprir a legislação a constituição dando as imunidades legais agora por que que o estado tem que pagar a marcha para Jesus por que que o estado tem que pagar o carnaval por que que o estado tem que pagar a parada gay por que que o estado tem que pagar tudo o estado não tem que pagar tudo o estado tem que cumprir o seu papel de gestor do dinheiro público educação saúde transporte habitação e outras coisas emprego garantir o emprego segurança é isso agora eu não vou criar uma polêmica com essa questão agora não preciso fazer isso não é do meu feitio não é da minha sabe eu não tenho eu não trabalho assim eu não trabalho assim então o neném é tão fácil explicar para o pessoal que desenvolve o carnaval meu amigo não sou contra o carnaval é bonito eu vejo pela televisão é bonito tem lá os seus problemas tem lá os seus problemas a violência que acontece mas acontece violência do futebol acontece violência de qualquer lugar e não é por isso que nós vamos deixar de fazer os eventos que nós estamos acostumados então por exemplo vai ter a procissão todo ano tem a procissão né a procissão pega a imagem daqui leva parecidinha depois traz e a prefeitura tem que pagar a prefeitura tem que pagar isso não eu acho que a prefeitura tem que pagar tudo que se refere a segurança alimentar transporte enfim tudo isso que eu já falei então é saúde educação o dinheiro público o dinheiro do povo tem que retornar para o povo ah mas o quem vai no carnaval também é povo sim mas é uma minoria o seu tempo já esgotou por gentileza exato eu concluo então então eu queria deixar a minha posição aqui eu não vou entrar em polêmica eu já entro em muitas polêmicas mas eu não quero entrar nessas polêmicas de direitos fundamentais por exemplo eu não sou contra que os gays façam uma parada gay mas por que vocês estão então você é favorável você não é crente eu sou crente mas não não é porque eu sou crente que eu vou tirar o direito dos outros porque esse direito que eles adquiriram são direitos legais constitucionais que a religião não pode interferir assim como ninguém pode proibir nós fazermos a marcha para Jesus nem proibir a igreja católica de fazer a procissão ninguém tem que proibir nada só não tem que bancar ora mas sempre foi assim então que seja assim enquanto dure até quando alguém entender que não pode ser mais assim aí vai acontecer que os organizadores vão procurar se adequar ao novo modelo era isso que eu queria dizer e um abraço a todos e semana que vem estaremos de volta vereadora iara hoje é terça-feira quinta-feira hoje é terça-feira vereador é a vereadora fernanda senhor presidente senhor presidente só um minuto por favor você pediu para você pediu não ouvi não está não está ele não está terei breve mas terminando terminando já fica à vontade você pode falar vereadora iara por favor vereadora fernanda veio aqui fez uma denúncia do perigo que corre uma escola que tem gerador sem proteção funcionando mal eu nunca sabia que tinha escola inclusive com gerador combustível evidentemente o que eu queria fazer o levantamento e vou trabalhar esse tema aqui na câmara também durante as sessões é o total abandono que as escolas estão com relação à segurança uma escola lá na região do cerrado Vanelville que foi assaltada assaltada não os fios foram roubados cinco vezes calcula-se que uma fiação daquela quando vai a empresa para refazer e parece que as pessoas ficam lá esperando já trocaram os fios então nós vamos roubar menos que isso quando eu moro na região de Patinho uma vez foram furtados os cabos telefônicos três vezes trocou na semana trocou e aí os fios foram roubados a fiação foi roubada as escolas hoje não tem mais a proteção dos guardas municipais os PAs também não tem mais a proteção dos guardas municipais eu não entendo vereador Silvano nós criamos a guarda municipal e ela é muito importante na cidade mas criamos com a função primeira de proteção aos próprios municipais escolas os PAs as unidades básicas de saúde os próprios municipais e a gente vê hoje muitos guardas municipais afastados das suas funções discutimos aqui na CPI da merenda tinha um guarda municipal que ele ele que coordenou todo o processo de licitação da merenda que terminou na denúncia dos problemas todos que houve no governo Panuzio era um guarda municipal nas mais variadas secretarias nós temos guardas municipais atuando para mim isso é desvio de função todos eles deveriam estar nas suas funções cuidando das nossas escolas as escolas de roubo de merenda todos temos visto roubo de merenda roubo de fiação de material didático de materiais de som computadores foi assim um festival neste ano de 2018 e agora também tem algumas escolas que não começaram o funcionamento pelo roubo dos fios a fiação elétrica toda e não tem segurança alguma não se fez nenhum projeto não se contratou uma empresa não se colocou alarme e as escolas continuam a merceder disso vou trazer esse tema para o plenário para nós debatermos que os alunos estão sendo extremamente prejudicados a vereadora falou da questão dos auxiliares de educação ou dos agentes que acompanham as crianças que precisam de atenção especial o contrato acabou não tem ou vai acabar e as escolas ficam nessa insegurança além dos assaltos de roubos de fiação de material didático de merenda nas escolas por toda a cidade não é qualquer coisa que sirva para trocar por droga ou qualquer coisa parecida e as escolas extremamente seguras e eu vejo assim cada vez mais afastamento de guardas municipais que deveriam estar nessa função fazendo outras coisas na prefeitura municipal nas mais variadas secretarias esse tema eu vou trazer aqui o presidente não permite a parte não sou eu é o regimento que não permite não sou eu agora terminando você já pode falar pode subir que já terminei só fazendo esse alerta aqui completando a insegurança que nós temos hoje nos próprios municipais digo na área da saúde principalmente na área da saúde e na área da educação vereador Silvano por favor primeiro boa tarde a todos boa tarde quem ficou aqui na Câmara Municipal Boa tarde Iara é a mesma coisa Iara o vereador Silvano vai falar isso aqui é o BS da da Vila Santana posto de saúde da Vila Santana estouraram o vidro entraram lá o céu está todo arrebentado está aqui um monte de foto vou mostrar aqui para vocês então esse é um prédio público não tem é que a Iara falou não tem guarda municipal não tem vídeo monitoramento não tem nada então olha olha o estado do banheiro aqui do céu eu venho batendo essa tecla faz tempo olha o estado do banheiro como que está lá e ao lado do céu é o BS da Vila Santana tem uma outra OBS aqui em Sorocaba da Vila Fiore que o telhado telhado eu já pedi faz um ano não é só este vereador vários vereadores pediu para arrumar o telhado você entra no banheiro a goteira a goteira não para e nada de feito empurra para um empurra para o outro da saúde empurra para a Serpo você vai na Serpo empurra para a saúde e nada faz não mas tem lá inclusive um posto de atendimento lá espetacular a turma gosta do atendimento da OBS da Vila Fiore seu marido o doutor Ismael trabalha lá aí pronto a vereadora está aí e eu tive esse vereador teve a Iara teve o Toninho o corredor teve você também teve lá Luiz teve vários vereadores esse aí é da Ciel esse aqui é do OBS da Vila Santana entraram estouraram tudo levaram seringa levaram tudo OBS que é o lado do Ciel então você não tem policiamento mais esse aí foi cortado já eu ia falar mas foi cortado fui falar do Mato mas hoje eu fui lá tiraram foto para mim mandaram falou Silvano a coordenadora falou Silvano foi tirado aqui está limpinho tudo então é isso está faltando planejamento é que nem a Ara falou os caras roubam cinco ou seis vezes a mesma escola e você vai gastar mais com o conserto do que se pôr uma câmera lá um alarme não é verdade isso é o banheiro de lá isso tem cabimento do banheiro então é isso o vereador de Santos é isso que o vereador queria falar tenho dito vereador vereador Iara pode vir aqui que eu vou falar no assuma aqui por gentileza que eu vou falar aqui na tribuna ou não com a palavra vereador Luiz Santos senhora presidente cinco minutos eu gostaria de eu estou usando essa tribuna na quinta-feira passada falei desse problema do do mato absurdo né e pelo menos parcialmente fomos ouvidos é eu quero até falar é registrar isso que o pessoal da SEMA foi lá no Jardim Emília e agora limpou ao redor do do ponto de ônibus que ninguém quase mais enxergava mas deixou ainda outra pracinha lá que eu quero mostrar olha o estado que está acreditem se quiser olha isso aí pracinha era uma pracinha é um espaço público lá do do bairro vai passando para ver se você me acha não vê se você me acha não vai vai mudando aí cadê aparece até aquela onde está o Wally né onde é que eu estou no meio desse matagal gente isso é uma pracinha é onde está o secretário Gessé pois é não eles fizeram a outra pracinha ele disse que já limparam lá correram lá e limparam vai passando aí irmão jovem Danilo é algo assim imagina um mato desse para chegar a esse tamanho a que ponto chegamos vai passando mais vai passando tem um ângulo aí que a gente não consegue olha lá onde é que eu estou ali o senhor conseguiu voltar achou o caminho de casa olha seria cômico se não fosse trágico onde está o Wally ali ó onde estou eu gente um espaço público para chegar a esse e eu avisando e eu pedindo a vereadora era a presidenta agora liberou para mim é uma vergonha isso aí eu fui eu fui na parque da Laranjeira eu vou mostrar umas fotos você vai ficar mesmo estilo mesmo estilo impressionante aí tem banco tem tudo não tem não tem né mas tem a calçada mas é um espaço público mas tem a calçada tudo ou não tem não fizeram nem as calçadas isso aí é um espaçozinho público não no Jardim Emília isso é um espaço público que eu venho pedindo calçadas eu venho pedindo a limpeza agora pensa qual é o tempo para uma pracinha dessa um espaço desse chegar a uma situação dessa numa época que estamos com dengue dois casos de dengue por dia não foi? foi falado aqui foi falado dos escorpiões aqueles caramujos olha faz uns cinco ou seis anos que eu venho solicitando uma atenção maior para esse problema porque eles são grandes transmissores são grandes transmissores de doenças doenças sérias o empresário irresponsável trouxe aqueles caramujos da África chegou não era o que ele achava que era e jogou no meio ambiente eu tomei o maior susto da vida no Brasil é eu tomei o maior susto da vida quando eu vou sair no meu quintal e tem aquele caramujo de quase meio quilo pensa no que é um susto no meu quintal que só tem o ralo de onde veio aquele caramujo e o ralo tem tampa de onde veio aquele caramujo na minha área eu tenho uma área atrás de casa de um metro e meio tomei o meu o que é isso aquele negócio enorme andando dentro da minha área dentro de onde veio eu não entendo será que subiu pelo muro eles sobem pelo muro susto e agora olha a situação o que que se prolifera numa área dessa com um matagal desse que você some dentro do matagal quanto tempo demora que não é feita a manutenção num lugar desse e o que que pode ser esse espaço transformado para tudo isso que a gente está vendo o risco já tivemos um risco sério de dengue em Sorocaba e está voltando agora mesmo antes de vir para cá eu fui deixar minha esposa no trabalho e estava lá o rapaz olha no meu caso deu dengue então ou seja está chegando cada vez mais perto de todo mundo e se não for tratado com devida seriedade logo logo nós teremos de novo de novo aquela aquele aquele surto terrível eu acho que mais de foi mais de 15 mil pessoas naquele há dois anos atrás ano passado não tivemos mas foi no governo mais de 50 mil casos mais de 50 mil casos 50 mortes inclusive nós estamos falando da possibilidade do retorno desse surto então solicitamos das autoridades aquém de direito e de dever principalmente de responsabilidade que dê atenção só para encerrar senhora presidente queria também falar de coisas boas nós estivemos participando de uma reunião no Jardim Ana Maria e ali o povo estava sofrendo muito com o problema de falta d'água inclusive queriam trazer de um ramal lá perto da Ufiscar lá tem uma parece que tem um poço não sei o que é que tem lá mas pedimos ao pessoal do SAI que não desistisse de buscar ali mesmo iria para economizar toda essa canalização todo esse transporte de água para o bairro e agora tive a feliz notícia eu vou trazer aqui para vocês que foi encontrado uma vazão num poço que lá cavaram uma vazão suficiente para atender todo o bairro portanto quero também cumprimentar ao pessoal do SAI ao secretário Ronald nós não falamos aqui só do que é dessa situação negativa mas também reconhecemos um trabalho que é feito para abençoar toda uma comunidade que está ali bem separada bem distante aqui do centro mas que agora certamente eu acredito vai ter o atendimento direto no seu espaço ali no Ana Maria obrigado senhor presidente senhor presidente que nos acompanha não tendo mais inscritos vereador Silvano iria usar a palavra também por favor o vereador de Santos também cobrou do mato sei que está na laranjeira vou mostrar na próxima sessão mas a cidade inteira está cheia de buraco e esse vereador tem cobrado o secretário da SERP o Fábio e está duro está duro ele tem uma resposta do Fábio está duro de sair com vários secretários tem secretário esse que você falou meu amigo Ronald para você marcar uma doença com ele é a coisa mais dura do mundo eu marquei teve uma teve uma enchente Nova Sorocaba lá e eu tenho um vídeo aqui vou passar na próxima sessão o pessoal ali da rua Iguape perdeu tudo na casa tudo na casa sabe quanto tempo eles estão esperando lá a troca está certo que é caro mas sabe quanto tempo 10 anos onde é a rua Iguape Nova Sorocaba 10 anos eu tive com o pessoal lá não fazem nada eu estou aguardando uma audiência com o secretário Rony já desmarcou 3 vezes mas pronto mas eu não tenho nada pelo contrário ele é meu amigo só que meu tem que atender os vereadores quem foi eleito pelo povo quem foi e quem que é o representante do povo vereador não é isso Yara então é isso eu gosto muito eu gosto muito do Ronald mas que atenda mais e não vamos fazer vamos levar o pessoal de novo da Nova Sorocaba falar com ele lá ou senão vou pegar ele ele tinha marcado comigo para ir lá no bairro não foi então vou marcar é isso aí tenho dito obrigada vereador Silvano não tendo mais inscritos declaro encerrada esta sessão obrigado tchau 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 tchau